Lucas 13 Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus disse, Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das citagogas E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já dezoito anos, ela andava encurvada, sem poder se endereitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endereitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, Disse à multidão, Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado O seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, Em dia de sábado, esta filha de Abraão, A quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Tendo Jesus dito estas palavras, Todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava Por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse, A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, Que um homem plantou na sua horta, E cresceu e fez-se árvore, E as aves do céu se alinharam nos seus ramos. Disse mais, A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou, Misturou em três medidas de farinha, Até ficar tudo levedado. Jesus passava por cidades e aldeias, Ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, São poucos os que são salvos? Jesus respondeu, Esforcem-se por entrar pela porta estreita, Pois eu afirmo a vocês, Que muitos procurarão entrar, Mas não conseguirão. Quando o dono da casa, Se tiver levantado e fechado a porta, E vocês, do lado de fora, Começarem a bater, Dizendo, Senhor, Abra a porta para nós. Ele responderá, Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, O Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, Vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem, Abraão, Isaac, Jacó, E todos os profetas no reino de Deus, Mas vocês, lançados fora. Muitos virão do oriente, Do ocidente, Do norte e do sul, E tomarão lugar mesmo no reino de Deus. Porém, De fato há, Últimos que serão primeiros, E primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, Alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, Vai embora daqui, Porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, Lhe respondeu, Vão e digam a essa raposa, Que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, E no terceiro dia terminarei. Porém, Preciso caminhar hoje, Amanhã e depois, Porque não se espera, Que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém. Jesus, Jerusalém, Jerusalém, Você mata os profetas, E apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, Como a galinha junta, Os do seu próprio ninho debaixo das asas, Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, E eu afirmo a vocês que não me verão mais, Até que venha dizer, Bendito que vem em nome do Senhor.